Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Quando você cria a apresentação do teu trabalho e você, por acaso, tem que validar ela com alguém, esse tipo de cena acaba sendo comum no teu dia a dia. Ô, André, fez aquela apresentação que eu pedi pra você? Ô, chefe, fiz sim. Ah, legal. Vamos dar uma validada, então, por favor? Claro! Jamanta e-mail aí. Pois, olha que apresentação bacana que ficou, hein? Putz, mas esse slide aqui não vai entrar agora. A gente vai deletar ele. Eita, mas esse aqui também, eu sei... Putz, esse aqui não. Não precisa pôr esse agora, não, tá? Demorou... Quanto tempo você demorou pra fazer esse slide? Ah, foi muito... Não, foi uma meia hora só. Ah, isso? Então, esse aqui também, a gente mudou de decisão e esse slide não vai precisar agora. Demorou muito pra fazer esse, né? Não, que isso. Só foi mais meia hora também. E quando você vê, lá se foi uma hora, duas horas, que você poderia ter gastado fazendo outras coisas se você não tivesse perdido tempo fazendo slides que não iriam entrar na tua apresentação. Bom, não é possível. Deve ter um jeito, então, de eu economizar tempo no meu dia a dia. Pois existe, sim. E nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma estratégia, que eu tenho certeza que você vai poder aplicar no teu trabalho a partir de amanhã e vai te fazer economizar minutos e até mesmo horas preciosas no teu dia a dia. De uma coisa eu tenho certeza, você tem pouco tempo no teu dia a dia. Precisa preparar aulas, você precisa escrever e-mail, fazer relatório, participar de reunião, enfim, é coisa pra caramba. E gastar meia hora, 40 minutos, uma hora em slides que depois podem ser deletados. É brincadeira, né? Quando você pensa na tua apresentação, qual é a parte que você gasta mais tempo dentro dela? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vem aqui comigo. Pra exemplificar aqui, digamos que você gaste uma hora pra fazer a tua apresentação. Dentro dessa uma hora, você vai ter lá a estruturação do conteúdo, fazer o design dela e também animar. De forma geral, proporcionalmente, de uma hora, uns 20 minutos você vai gastar fazendo esse conteúdo. E 40 no design e na animação. Isso é normal com qualquer pessoa, porque criar o design envolve você entrar na ferramenta, procurar a imagem, recortar a imagem. Pra animar, você tem que fazer algumas configurações. Muitas vezes, isso leva mais tempo do que estruturar teu conteúdo. E é por isso que é muito importante que eu só invista tempo naqueles slides que vão realmente ficar ali. Mas a grande pergunta é como eu consigo, então, fazer uma validação com o meu chefe, com a minha chefe, com qualquer pessoa que esteja ali no meu dia a dia, antes mesmo de eu criar meus slides? Pois é, seguindo o método aqui da Fantástica Fábrica Criativa. Eu sempre utilizo, toda vez que eu tenho que criar um treinamento, eu tenho que validar esse material com um cliente. Se alguma pessoa aqui dentro da Fantástica Fábrica está montando material pra me mostrar, ela vai utilizar essa técnica também. E eu recomendo que você também passe a utilizar a partir de hoje. A primeira coisa que você vai fazer é definir os temas da tua apresentação. E isso aqui envolve a fase de estruturação do teu conteúdo. Então eu vou lá e vou fazer uma lista de tudo que eu quero abordar dentro dessa minha apresentação. Ainda não é uma lista que precisa de ordem, mas é importante que você seja aqui o mais específico possível de tudo que você vai querer abordar. Já o segundo passo é pegar essa lista e organizar a ordem dos temas. Então você colocou eles de forma randômica. E agora você vai colocar eles em começo, meio e fim. Eu vou pegar aquela lista que eu criei e coloco os temas na ordem correta, na ordem em que os slides vão ficar. E uma vez que eu tenho a ordem já dessa minha apresentação, chegou a hora da gente criar um protótipo dessa nossa apresentação. Ah, protótipo? Sei que isso aqui era coisa pra robô, pra qualquer outro lugar, mas não, pra apresentação. Antes de eu abrir a Fantástica Fábrica Criativa, em 2017, enquanto esse escritório aqui estava sendo montado, eu fiz uma viagem, uma viagem muito importante pra minha vida. Eu fui até o Vale do Silício, lá na Califórnia, visitar algumas empresas. Uma das empresas que eu visitei foi a Microsoft. Tá aqui eu, usando o óculos de realidade virtual lá deles. E essa experiência foi muito bacana, porque como eu tinha uma amiga que trabalhava dentro da Microsoft, eu pude passar o dia inteiro lá com eles. E a Microsoft é uma empresa, claro, muito inovadora, de tecnologia, tá sempre lançando produtos novos. Nem sempre produtos que dão tão certo. E é por causa dessa incerteza que eles têm algo que é muito importante ali como princípio toda vez que você vai criar algo, que é usar realmente um protótipo. Antes de eu investir tempo e dinheiro em algo oficialmente, a gente cria versões mais simples, versões onde você vai realizar teste. E depois que essa versão estiver bem redondinha, aí sim, você vai lá e coloca a grana. No caso da nossa apresentação, você não vai colocar dinheiro, mas você vai colocar algo mais importante que dinheiro. O teu tempo. Então, se eu vou gastar ali 40 minutos, eu quero ter certeza que esses 40 minutos vão ser realmente investidos nos slides que vão ficar no final da minha apresentação. Portanto, antes de eu criar a versão final dos meus slides, a gente vai criar um protótipo. Um protótipo através de um storyboard. Talvez você não esteja familiarizado, familiarizado com o termo storyboard, mas o que é ele essencialmente? É o criar uma sequência de fatos, de imagens que contam uma história. O storyboard é algo muito utilizado no cinema. O diretor tem ali o script da história contada. Antes de ele filmar e gastar dinheiro ali realmente explodindo o carro, fazendo cena de ação, ele vai desenhar as cenas como ele imagina. Já vai fazer um planejamento. Porque na hora que ele for colocar realmente toda a equipe e movimentar tudo para fazer a filmagem, está tudo muito mais certinho. Olha esse exemplo aqui do Homem-Aranha. Você está vendo como eles desenharam todo esse storyboard antes de chegar e filmar depois essa cena? Pode parecer meio estranho, mas vem aqui comigo. Como que você faz um storyboard da tua apresentação? Eu quero que você entenda que um storyboard não é nada mais do que a tua apresentação sem o design, sem as imagens, sem os ícones, sem as cores e sem as fontes. Mas é como o texto e imaginando já mais ou menos como ele vai ficar. Isso aqui que vocês estão vendo é um storyboard. Eu coloco exatamente o texto que vai aparecer no slide depois. E se eu quero colocar às vezes uma imagem, ou se eu quero colocar um ícone, por exemplo, eu posso sinalizar ele simplesmente com uma bolinha aqui. Coloco a porcentagem. E aqui embaixo eu já anoto tudo o que eu vou falar dentro desse slide. E eu vou fazendo isso para todos os slides da minha apresentação. É só uma representação visual de como ele vai ficar no futuro. No final, você vai ter a tua apresentação pronta, o esqueleto dela. E você vai chegar para a tua chefe, para o teu chefe, e vai validar isso com eles. Você vai pegar e contar essa história que eu acabei de te falar, que é uma maneira de economizar tempo, de ser mais produtivo, ser mais efetivo, e que depois você só vai aplicar o visual na apresentação. A pessoa ali vai fazer a avaliação, decidir os slides que vão ficar e os que não vão ficar, e depois você só vai investir tempo naquela versão final. E aí fica muito mais fácil, porque eu já sei o que vai entrar lá dentro. Eu simplesmente vou aplicar o design. Então eu venho num site de imagem, como por exemplo o Pexels, vou procurar aqui como Sales Person, vou pegar uma imagem que eu gostar, e agora a gente vai começar a criar o nosso slide. Vem aqui, copia a imagem, volta para a apresentação, e claro, a gente pode fazer algumas pequenas modificações de acordo com o que a gente criou. Poderia cortar a foto, passar a foto para cá. Agora eu vou criar uma cor por cima desse slide aqui, vou inserir uma forma, agora essa forma vou deixar sem contorno, a gente pode preencher ela com um efeito aqui de degradê, vou em formatar forma, preenchimento, gradiente, vamos criar um gradiente, uma cor legal, vou mudar a direção dele, deixar ele mais claro para a esquerda, agora eu vou aplicar as cores desse gradiente. E aqui vou aplicar um cinza mesmo, cinza mais escuro, que a gente pode deixar mais claro, eu vou colocar uma transparência, juntar essa cor escura mais para cá, a transparência vai ficar só ali na ponta, não nessa cor escura. Muito bem, agora eu posso só trazer essas caixas de texto todas para frente, mudar o título, vendedores de campo, essa pergunta foi colocada, vou mudar para uma fonte que chame a atenção, vou colocar aqui a Century Gothic, em negrito, colocar numa cor branca, deixar maior aqui, e agora a gente vai colocar as informações dos ícones. Vou deixar um do lado do outro, assim mesmo, mudar a fonte, vou colocar aqui um câmbria, vou mudar a cor aqui, vou colocar um azul, bem acinzentado, um cinza azulado, um azul acinzentado, como você preferir, e agora eu vou substituir essas bolinhas por dois ícones. Eu posso vir aqui na aba Inserir, ícones, e procurar um ícone que represente dinheiro ou venda. Venho aqui, escrevo venda, vamos colocar um ícone aqui, de uma lojinha da caixa registradora, fica legal. Vou inserir esse ícone da caixa registradora, mudar ele para a mesma cor do texto, ou pode ser um branco também, a gente pode colocar o branco, com embaixo a fonte de outra cor, vou copiar, vou colar essa caixinha aqui na caixa registradora para funcionar de ícone. Se quiser, dá para deixar um pouquinho maior os números, ou deixar eles nesse mesmo tamanho. E está aí, um visual simples que a gente criou a partir do storyboard. Já tinha o storyboard definido, então eu pude investir tempo naquela versão que ia realmente ser a final. Viram só, criativos, como criar uma apresentação, não é só abrir um PowerPoint, não é só colocar um monte de imagem ali dentro. Tem estratégia. Você não faz só isso no teu dia a dia. Você tem outras coisas para fazer também. Investir em outros projetos na tua empresa, estudar, evoluir, até mesmo passar mais tempo com a tua família. E é por isso que essas estratégias que a gente ensina para todos os nossos alunos fazem muita diferença no dia a dia deles. Isso é ser criativo. É você conseguir fazer diferente, inovar, para gerar valor no teu trabalho, para gerar valor no teu dia a dia. E se você quer saber mais dessas estratégias que a gente ensina para todos os alunos da Fantástica Fábrica Criativa, você pode fazer parte da nossa próxima turma da mentoria do Apresentações Fantásticas Black, nossa mentoria de criação de apresentações que vão fazer com que você se destaque no teu trabalho. Para fazer parte dessa mentoria, você já pode entrar na lista de espera. No momento, as inscrições estão encerradas, mas você já pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, colocar seu nome e assim que uma nova turma abrir, você vai ser avisado, você vai ser avisado. Se essa estratégia faz sentido para você aplicar no teu dia a dia, conta aqui mais para mim nos comentários desse vídeo como ela te ajudou. Se você curtiu ele, não esquece de deixar um like, assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa e como sempre, obrigado por assistir. Tchau, tchau. 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 Tchau.